Atendendo a pedidos, mais um vídeo de S10 Clássica, 2008-2009. Revisão de suspensão e rolamentos, moçada. Vamos ver como é que tá a folga dessa roda aqui? Leonardo, por favor. Aí, moçada, o que vocês acham dessa folga? Netão, da onde vem essa folga? Moçada, olha só que interessante. Aquele nosso sistema de tirar o peso da suspensão com o macaco, tá vendo? Já expliquei em vídeo. Aí você consegue ver a folga da roda, olha aí. Olha só. E tá, onde essa folga? Olha lá em cima, no pivô superior. Então o que acontece? Quando você não tira a pressão da suspensão, você não consegue ver essa folga. Você levantou no elevador. Levanta o elevador, Vinci, para mim, por favor. Levanta o carro lá agora. Pega a folga lá agora, gente. Olha aí. Olha aí. Sumiu a folga. Tá vendo? De novo, milionário. Aí, ó. Sem folga, vocês estão vendo? Por isso que é muito importante você tirar a pressão da suspensão. Senão você não vê a folga quando o carro está no elevador. Beleza? Acompanhe esse serviço aí após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações. Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da AG Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4, o seu canal de caminhonetes do YouTube. E atendendo a pedidos, como vocês viram no vídeo de introdução, S10 Clássica 2008, modelo Pitbull Motor MWM. Sensacional essa caminhonete, moçada. Ótima caminhonete. Ótimo custo-benefício. Nessa primeira década dos anos 2000, está aí um baita modelo aí para quem quiser entrar no mundo diesel. Essa S10 aí. Beleza? Moçada, como vocês viram, vamos fazer esse vídeo de suspensão. Tinha uma folga muito grande na roda dianteira. Certo? Então agora vamos começar o serviço. E eu falei para o cliente, a primeira vez que ele vem aqui, eu falei, vai ser o protocolo águia. Falei, muso garra na orelha, moçada. E aí olha só quem está ali. Mostrando toda a sua habilidade. Mostrando toda a sua perícia. Ele mesmo. O muso. Falei, muso. E aí, muso. Beleza? Estamos aqui na luta aqui. Valeu, um abraço. Então só vamos desmontar a suspensão inteira, tirar tudo fora ali, lavar e montar. Aqui também vai ser feito o freio traseiro. Dá uma olhada como está a sapata do freio traseiro. No ferro. Protocolo águia vai ser aplicado aqui, que vocês já conhecem o protocolo águia. Como eu já falei para vocês, olha essa terra aqui. Quantas oficinas eu vejo metendo as sapatas novas em cima dessa terra aqui? Não adianta. Vai virar um esmeril dentro da campana. Certo? E mais uma coisa interessante nessa caminhonete, moçada. É isso aqui. Folga no pneu traseiro. Também. Vamos trocar os rolamentos da ponta de eixo. E aqui está o pivô. A suspensão que vocês viram com folga. Vocês viram o pivô aqui, né? Quando a gente tirar fora essas peças, eu vou fazer a avaliação dela fora. Certo? E vocês viram que interessante? E vocês viram que interessante? Quando levanta a caminhonete e o peso da suspensão fica na suspensão, você não vê folga alguma. Quando a gente coloca o macaco ali, lembre-se da dica de segurança. Você coloca o macaco na dianteira, mas o pneu traseiro tem que estar apoiado no chão. Por isso tem que ser a caminhonete na altura praticamente de serviço. Na altura de rodagem. Você levantou o macaco ali, livrou a pressão da suspensão, eis que a folga aparece. Então, dica de revisão de suspensão aqui do Águia Automecânica 4x4. Para ver uma folga de caminhonete, tem que tirar a pressão da suspensão, senão você não vê a folga. Beleza? Então, o uso vai começar a desmontar ali agora. E assim que ele desmontar, a gente vai avaliar essas peças de suspensão, aplicar o protocolo Águia, deixar... Fazer aquele serviço Top Gun. Eis o protocolo Águia. Vocês estão vendo aqui o menino chinês, filho de Dona Salete. Ele acabou de tirar o tanto de roda, o tanto de terra, que estava preso nessa roda aí. Dá uma olhada. Aquele estufo de terra ali, aquele estorrão de terra ali, mais esse torrão de terra aqui. Olha aí, moçada. 2020. Acabou de chegar aí, olha que marve. Olha que nave. E veio trazer pneu para montar naquela outra caminhonete ali. Olha que nave, moçada. E aí, moçada, olha aqui. O ministro está limpando a roda. Ah, menetão, mas o que tem isso de tão extraordinário limpar a roda? Tem que limpar mesmo. É? Então tá, moçada. Só que essa caminhonete aqui veio fazer uma troca de cruzeta apenas. Veio trocar essa cruzeta aqui, ó. Aí, ó. Graxa azul. Trocou essa cruzeta, certo? É um serviço de cruzeta. Aí o ministro de já lubrificou o cifronamento central. Já lubrificou as outras cruzetas que estavam no carro. E já fez o protocolo Águia. Vocês estão vendo aí? Essa é a diferença que eu falo para vocês, moçada. É um serviço de cruzeta, mas o ministro de já está dando aquele talento, ó. Regulando o freio traseiro. Tirou o barro da roda. Beleza? Olha essa Hilux. Essa frente dessa Hilux é sensacional, hein? Eu não vou ficar falando, não. Senão a galera fica falando que eu sou o Raíl Luqueiro. Vocês estão vendo aquele homem lá no fundo? Olha lá ele. Olha ele lá. Ele mesmo. Flash Neg. O que que ele estará pensando sentadinho ali, moçada? Fazer o nosso aumento lá, ó. É isso aí, moçada. S10 Clássica Pitbull. Olha a desbuleada nesta suspensão, moçada. E esse aqui que eu chamo garrar na orelha, não é mesmo? Então você garrar na orelha, você garrar com as duas mãos aí. Não tem crise. Suspensão no chão. Freio traseiro aqui já foi desmontado. Agora vai encontrar o protocolo Águia de higienização. Vamos ali do outro lado, moçada, para a gente ver aquele pivô. Sabe quem está aqui na sala de justiça? Enquanto isso, na sala de justiça. Ele mesmo. O muso. Aí, moçada, tirando o pivô fora. Mostra a folga do pivô para a galera aí, moço. Meu Deus do céu. Já tirei ele fora já? Está quase. Está todo mundo. Tira fora para a gente ver aqui. Olha, moçada, a habilidade do muso. Olha só. Não, olha só. Aí, ó. O acrobata, moçada. Olha aí. Rapaz, parecendo um senhor fantástico. Olha o pivô, moçada. Olha essa folga. Ô, muso. O que você falou para mim ali? Esse pivô é original, né? É original. Todos que são reivindicados. É original. É, todos que são reivindicados. Muito bem. Ô, muso. Esse cliente falou que há um ano fez a suspensão em uma outra oficina aí, né? Ele falou que foi a suspensão, que trocou o pivô. E aí, dá para você ver que é por aí mesmo. Parece, moçada, que não foi trocado não, viu? Ele falou que trocou a suspensão lá no lugar. Falou que trocou os pivôs. Eu falei, mas pivô tem um ano. Eu falei, rapaz. Olha. A não ser que a pessoa colocou o original, mas não sei. Olha a folga disso aqui. Pega outra bandeja lá, missinha. Põe aqui para nós mostrar a folga ali, por favor. Missinha vai pegar ali, moçada. Você viu quem está do outro lado aqui, agarrado na orelha, nas pontas de eixo? Ele mesmo, moçada. Flat Snag. Olha ele, moçada. Habilidade. Vai trocar os dois lados, viu? Flat Snag, o kit aí. Olha o outro pivô, moçada. Dá uma olhada aqui naquele outro pivô que estava com a folga. Olha só. Prende a bandeira na morta. Prende a bandeira na morta, isso aí. Você está vendo aí, moçada? A folga absurda nesse pivô. E olha que coisa interessante. Pensa comigo. Eu mostrei para vocês que com o pneu levantado, sem tirar a pressão da bandeja, essa folga, dessa magnitude de folga, folga não, né? Uma férias, uma licença-prêmio, uma férias dupla, entendeu? Uma férias remunerada dessa aí. E ainda assim ela sumiu, quando a pressão ficou em cima do pivô. Beleza, moçada? Então, para ver folga de pivô de caminhonete, tem que tirar a pressão da suspensão. Olha esses pivôs aí. Impressionante, né? Então, moçada, S10 clássica, fazendo a revisão de suspensão. Como eu falei para vocês, folga no isolamento da ponta de eixo aqui, ó. Aí já vamos trocar esse óleo da direita, esse óleo diferencial também. Olha aí a sapata que foi tirada. Está vendo aquela cadeira lá no cantinho ali, ó? Olha o cliente ali, esse aí o cliente. Olha lá. Ele fica na cadeira ali, acompanhando o serviço. Eu falei para ele assim, ó. Ele estava aqui, né? No caminhonete, falei, não, o senhor pode ficar tranquilo. Senta aqui e acompanha o serviço aí para o senhor ver como é que a gente trabalha. Aí eu falei para o pessoal, pelo amor de Deus, protocolo AG, hein? Protocolo AG, assim, que agora temos o cliente. Veio por indicação. Então, tem que honrar a indicação da pessoa, não é mesmo? Então, vamos aí, moçada. S10 clássica, fazendo o serviço na suspensão. Essa caminhonete também tem barra de torção, certo? Não tem mola aspirada na dianteira, tem barra de torção. A barra sempre é lá no meio do chassi, ó. Quando levantar essa caminhonete, a gente dá uma olhada nessa parte de barra aí. Beleza? Executiva. Claro, só que essa aqui, vocês perceberam, ela é 4x2, tá? Ela é 4x4. Ela é digital, tudo certinho, bonitinho. Executiva. Mas é 4x2. Vantagem, economia de combustível, né? Fazer isso aí, moçada. Garra na orelha do like. Moçada, aproveitando aí a revisão desta S10, olha aí, protocolo Águia. Vocês viram aquela caminhonete branca que deixou os pneus novos, né? Olha aí, rodas lavadas, moçada. Aquilo que eu falei pra vocês. Nós não somos a loja de pneu, mas a nossa montagem de pneu obedece o protocolo Águia. Rodas lavadas, os pneus velhos estão ali, os pneus novos estão, não são esses, estão lá, os pneus novos, esses 4 lá. Então, moçada, protocolo Águia. Olha aí, está até úmida a roda ainda, até molhadinha ainda. Lavou as 4 rodas, 4 rodas lavadas pra montar os pneus. Essa Hilux aqui, ó. Como eu falei pra vocês, eu identifiquei essa necessidade de ter uma máquina de montar pneus aqui. e está mostrando bem valiosa essa detecção. Olha aqui, moçada, prossegue o orçamento, o serviço da S10. Está aqui o muso, moçada, olha aí, olha o protocolo Águia. Lavou a bandeja, colocou as buchas novas, o inferior já está novo. Aí, moçada, o cliente vê isso aqui, ele pega confiança, não é, não, muso? É verdade, está ao vivo, hein? Está ao vivo, o cliente está aí ao vivo. Essa bandeja tem que trocar, né, moçada, você falou? Essa vai ter que trocar, peraí, é pra eles, né? É que eu usei eles, por esse lado. Não, eu estou vendo aqui, dá pra ver o desgaste aqui da bucha aqui. Coloca a bucha nova aqui, né? Fica folgada, né? Então, beleza. Aí, moçada, o Fresh Neg aqui montando a ponta de eixo, não sabe? Enquanto isso, na sala de justiça. Montando a ponta de eixo. Olha a habilidade do Fresh Neg aqui, ó. Moçada, kit original, tá? Conseguimos o kit original GM. Aqui a caixinha aqui, ó. Ó, kit original GM, ó. Peças genuínas GM, moçada. General Motors do Brasil. Aí, ó. Aí vem a pista do rolamento, a trava, o próprio rolamento novo, o defletor. Tem tudo novo ali, ó. E o Fresh Neg aí no comando do ataque. Usando toda a sua habilidade técnica. Toda a sua maestria. Montando essa ponta de eixo aí, moçada. Beleza? Claro, uma graxinha azul. Pra ajeitar. Pra ficar tudo fácil. Você já sabe que aqui na sala de justiça... Enquanto isso, na sala de justiça. É que a hora que o Fichor e a mãe não vê. Olha lá, moçada, ó. Encaixando o rolamento. Serviço Top Gun. É isso aí, moçada. Atendendo a pedidos, vocês sempre pedem, né, então? As caminhonetes clássicas, né, então? Nós gostamos das caminhonetes clássicas. O pessoal falou assim, coloca caminhonetes novas. Aí o pessoal fala, não, melhor que as clássicas. Nós queremos formação das clássicas. Beleza, moçada? É isso aí. Vocês sabem o que o China tá fazendo? Ele tá olhando se o pneu tem lado de rotação. Não é isso, China? Muito bem. Esse é o menino chinês, filho de Dona Salete. Olha, moçada, é um vídeo duplo, hein? S10, é o melhor. Hilux e S10. Pra mostrar pra vocês o protocolo AG. Olha o menino chinês montando o pneu. Ali passa uma vaselina, moçada, no talão do pneu, tá vendo? Passa a vaselina aqui no talão do pneu, ó. Pra o pneu deslizar ali na máquina. E protocolo águia. Deixa eu passar aqui, gente. Só pra filmar você daqui pra lá, pra não pegar luminosidade. E aí, moçada? Um lado já tá colocado. Com o auxílio da espátula ali, o menino chinês de toda sua habilidade. Toda sua habilidade. Pronto. Olha aí, moçada. Filho de Dona Salete, hein? Menos de um minuto, o pneu tá montado, moçada. Sensacional, né? Aqui tem o calibrador. Aí você calibra o pneu. Moçada, ficou bonito a oficina agora, né? Tiremos aquele pedaço que tava feio do... Pintamos aquele pedaço que tava feio aqui, ó. Ficou legal pra caramba, né? Tinta epóxi dá um resultado sensacional, moçada. É isso aí, menino chinês. Protocolo águia. Serviço de manutenção, ou melhor, de suspensão, desta S10, moçada. Olha só. Olha aqui, moçada. Olha que interessante. Vocês estão vendo aqui esse cubo, moçada? Ele é uma peça completa. Disco e cubo. Cubo, tá vendo? Não tem só... Não troca só o disco de freio na S10, moçada. Troca tudo. S10 4x2, dessa geração aqui. Troca esse disco e cubo. Tudo junto. Beleza? Olha o protocolo águia, moçada. Bandeja limpa, pivô novo, de cima, buchas novas. Protocolo águia. Aqui desse lado aqui... Aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia melhor. Olha como é que vem, ó. É uma peça completa, ó. Disco, cubo, tudo junto, ó. Netão, mas fica caro, Netão. É. Vai ficar um pouco mais caro que um disco normal, né? Vai fazer o que, moçada? A engenharia fez isso aí. Na S10 4x4, aí é um cubo, tá? Aí troca só um cubo. Troca só um cubo. Certo? Você pede o cubo e troca. Na 4x2, é assim. Interiço, essa parte de freio dianteiro aí. Beleza? Aqui, tá o muso. Ele, moçada. Ô, muso. Confirma, pessoal, aqui. Vamos nos ligar aqui agora. Não ia pegar um golpe aqui do anúncio de novo? Foi. Falou, sabe? Sem gaguejar. Sem gaguejar. Quando eu falei, olha o golpe, olha o golpe. O golpe cortou na hora de rigor. E, moçada, aquele golpe que eu falei pra vocês num vídeo da viagem aí. Esse lado aqui, o Messia tá montando, moçada. Olha a bandeja, esse Messia. E aqui atrás, moçada, uma das pontas de eixo já foram trocadas. Estão com o kit novo de rolamento, ó. Os parafusos novos, rolamento. Tudo novo aqui. Vamos do outro lado ali, que a gente tá encaixando. Para um pouquinho, Alex. Só pra gente mostrar aqui. Olha lá, moçada. O reparo que vem novo. Os parafusos, rolamento. Rolamento, retentor e pista. Tudo novo. Aqui desse lado, flash neg já foi montado aqui a traseira. Olha aí, moçada. Agora a gente vai fazer a montagem no protocolo águia. Então é isso aí, moçada. Segue o serviço de suspensão da S10. Messia, agora tira folga, né, Messia? É, Messia. Pelo amor de Deus, né, Messia? Agora vai ficar bom. Um garra na orelha, meu filho. Um garra na orelha. Agora vai ficar bom. Protocolo águia. Olha aí, moçada. Sistema de freio montado agora. Cilindro do Messia montado. E os rolamentos da ponta de lixo montados. Ó, desde a chapa, a pista, retentor. Tudo novo. Ó. Zero folga, tá vendo? Aquele tuc, tuc, tuc. Quando botar a pneu nós vamos ver. Então, moçada, aí, ó. Esse lado tá pronto. Pode colocar a campana. Campana será nova também. Suspensão geral. Suspensão em frio. Esse lado também. O famoso protocolo águia, né, moçada? Referência, referência. Manutenção automotiva. Ó, também sem folga. Tudo trocado. Botei tudo genuíno aí, moçada, nessa parte traseira. E aqui. Esse lado também montado agora. Cubo. Pivô. Bandeja que foi trocada. Bieleta. Dando uma geralzaça. A caminheta vai ser daqui uma nave espacial. Beleza? Então é isso aí, moçada. Revisão. É o sistema de freio da S10. Clássica. Vocês sempre me pedem essas caminhonetes, né? Por incrível que pareça, o mais pedido é das caminhonetes clássicas. Vocês perdem os vídeos. É isso aí. Terminado o serviço da S10. Tá aqui a dupla. Calado e sorriso. Menino chinês e muso. Macaco tá na bandeja. Olha lá o pescoço do macaco levantado. Certo? Menino traseiro apoiado no chão. Detalhe importantíssimo. E lembra a folga que tinha aqui nesse pneu, né? Menino chinês. Por favor, tenha bondade ali. Mostra pra nós. Olha, moçada. Olha aí. Zero. Zero. Justo. Vai, pega de novo. Deixa eu mostrar de lado aqui. Vai lá. Olha aí, moçada. Folga zero. 100%. E claro, olha o detalhe. O macaco na bandeja ali. Tirando a tensão da suspensão. Beleza? Folga zero. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Parabéns. Gostou, moçada? S10 clássica. 100%, né? Então vamos lá. Pra fortalecer a nossa amizade, se inscreve no canal aí e dá like no vídeo. Combinado? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.